Amigo, pra cima da mesa, escurando o raio do chão Agora eu ainda de mais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o suco da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira Deu um liso de copo vazio e o celular dando bobeira Ninguém é de ferro, chorarão, paga imposto, nem faz mal da saúde Tô no fundo do braço, medo de fugir, mas uma coisa certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro, chorarão, paga imposto, nem faz mal da saúde Tô no fundo do braço, medo de fugir, mas uma coisa certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ela Se eu ligar na merda E dá pra você estar, amigo Chega aí, lá Aí, só É a farda, é a farda, é a farda Mas fica tranquilo, deixa mais só Mas eu não sei, ó É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o suco da boca dele E tá facinho de eu fazer uma besteira Deu um liso de copo vazio e o celular não poderá Ninguém é de ferro, chorarão, paga imposto, nem faz mal da saúde Tô no fundo do braço, medo de fugir, mas uma coisa certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro, chorarão, paga imposto, nem faz mal da saúde Tô no fundo do braço, medo de fugir, mas uma coisa certa Se eu ligar na merda Se eu ligar na merda Estrada minha vida ou a vida dele Olha, Raíssa É você cortar, tentar, adquirir Complicado demais, hein? O que que é? Estrada minha vida ou a vida dele Eu quero saber quem tá solteiro Amiga, parceira Só se for amiga, sou ser amiga, parceira Só se for amiga, sou minha amiga, parceira Só se for amiga, sou ser amiga, parceira Só se for a unida, só é cara É noção que o viagem pode bater, me vai e beija E se frio no chão, com a nega, me sinto pra mim Um namorado, não veja que eu vou dar no tempo É sim, é que coração, essa vida é balanço Mas se bem que não é culpa dela Menina solteira, não usa aliança Você pode ser sozinha, eu na rua, tô em piscina Mas dessa vez não vai ficar sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer a noite no horário, isso todo mundo quer Manda passar outro dia E aquela que você está cantando assim, vai! Amiga, parceira, só se for amiga, solteira 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 Eita, coisa boa! Gente, reúne o pessoal, reúne seus amigos Quem veio com o seu amigo, com a sua amiga aí agora Chega perto dele aí, dá um abraço ao seu amigo Dá um abraço à sua minha Coisa boa! Vamos fazer a nossa foto da noite? Vamos lá então? Ela está gravar aqui Olha só Quando eu vou contar até três, hein? No três, toda a galera vai jogar as suas mãos pra cima E fazer bastante barulho, ok? Pra sair bonitinho na foto, tem que jogar a mãozinha pra cima, hein? Atenção, atenção! Tá todo mundo preparado aí? Atenção, atenção! Então agora vai, agora vai! Beleza? É isso aqui? Então! Um, dois, três Um pra cima, faz barulho! Coisa boa! Agora é aquele momento gostoso Que quem quiser chorar, que chore Quem quiser sofrer, que sofra Vai se quer mais de verdade e viver de alegria Grand Lex Com acústico Aquele acústico gostoso Vem sofrer assim, vai!